Este desvio vai acabar hoje, 22 de julho de 2022. Abraços aos amigos Wilton e Cleverson. É parte do pessoal que trabalhou durante seis meses para a recuperação aqui do quilômetro 321 em Nova Era. Acompanhe o nosso vídeo. Vem comigo! Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse dia de hoje, 22 de julho de 2022, quilômetro 321 em Nova Era. Onde no dia 14 de janeiro de 2022, o estufamento da pista, 120 metros, fez com que interrompesse o trânsito e a necessidade de construir um desvio. Vocês conhecem o histórico. Hoje pessoal, neste momento, está concluído o trabalho de recuperação do trecho. Esse aqui é o nosso amigo Juan do canal Fly Show. E a LCM, que foi a empresa que fez essa obra. O prazo inicial, não de forma oficial, seria de seis meses, mas terminou antes de fechar o sexto mês. E foi um trabalho grande que foi feito, tá pessoal? Um trabalho grande. Vocês podem ver que foram retirados uma quantidade enorme de terra. Você pode verificar o vídeo nosso no início do dia 14 de janeiro. Vocês poderão fazer uma comparação de como estava e como está agora, nesse dia de hoje. O talude está aguardando o pessoal do DENIT para autorizar a liberação da pista. Já foi feito o trabalho de sinalização horizontal, como podemos ver. Aqui no talude, ele foi desbastado. Continua ainda o plantio de grama, o pessoal lá no topo. A melhor referência é você assistir o vídeo do dia 14 de janeiro. Aproveitando, mandando um forte abraço a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Que prestigiam a nossa página. Vocês se acompanharam desde o início, todos os trabalhos. Nós fomos mantendo vocês informados na medida do possível. E como recompensa, nós vimos os seus comentários. Somos muito gratos. Os comentários, as observações, as correções, as críticas. Tudo isso fez com que fôssemos tentando buscar mais informações para vocês. Este vídeo, ele é curto. É um vídeo curto. Quem é que é lá, hein? É um vídeo curto. E vai ser isso aqui, olha. É o traçado. É o mesmo, está vendo? Aqui está o desvio. Deixa eu girar aqui. A máquina lá na frente, ela está mantendo, né? Fazendo com que continue interrompido. E aqui, pessoal? Opa! E aqui, olha só. Então, aqui, são três pistas. Ou seja, como é uma subida, vai manter. E dar continuidade neste aclive, tá? Quem estiver indo em direção a Belo Horizonte. Ocupando esta faixa. E aqui é o acostamento. Mostrando bem detalhadamente, né? O cenário. E comentando. Aqui é a canaleta. Acreditamos que é o seguinte. Mesmo sendo entregue hoje, dia 22, os trabalhos continuarão por mais algum tempo. Aqui, eu vou... É minha opinião, eu disse no outro vídeo, né? Que eu acredito que seja a base do talude. Que é a garantia para que isso não aconteça mais. E concordo com você que disse, ó, seis meses para 120 metros. É... Eu não tenho como discordar, porque eu não tenho um argumento aqui para dizer o contrário. Mas o que eu posso, assim, dizer é que foi uma obra grande. É uma área aproximadamente de 23 mil metros quadrados. Tenho um pouco de dúvida com relação à quantidade de terra que foi retirado deste local. Mas, com certeza, ultrapassou aí o valor de 300 mil metros cúbicos de terra que foi retirado. Então, foi uma obra muito grande. E é pouco, diante dos grandes problemas, de tantos problemas que tem aqui na BR-381. Sim, é grande. Assim, é muita coisa e é muito pouco, é verdade. Mas, fazer o quê? A gente vai continuar cobrando. Nós vamos continuar cobrando. Quando eu digo nós, todos nós temos que continuar cobrando. porque é uma maneira de pressionar também aqueles órgãos que são responsáveis para dar condições para que possamos passar em uma rodovia mais segura. E isso por quê, pessoal? Devido à quantidade de impostos que nós pagamos. Nós merecemos. Nós temos esse direito. E a cobrança, pessoal, ela serve como um termômetro para mostrar para eles que nós temos direito. Nós temos direito. Nós podemos exigir mais. Então, é isso. É pouca coisa. É verdade. A pouca coisa é melhor que nada. E para que continue, temos que continuar cobrando. Essa é a minha opinião sem entrar em outras questões quaisquer. O que serve para mim é o seguinte. Que nós temos direito de exigir. Não tenho dúvida nenhuma. Porque nós pagamos impostos e pagamos impostos e valores altíssimos. Trabalhamos seis meses para pagar impostos. Correto? Então, é isso aí. Obrigado pela atenção. Fechando o vídeo por outro ângulo agora. Conforme eu disse, estão aguardando o DENIT. A galera ali continua na labuta da LCM. Guerreiro. e provavelmente as pessoas irão lá para o quilômetro 342 em Bela Vista de Minas. É isso aí. Um abraço a todos. Parabéns, caminhoneiros. E todos que transitam pela BR-381. E é isso aí. No mais, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.